Olá, boa noite. A região central de São Paulo ficou conhecida a partir dos anos 20 e 30 como um grande polo cinematográfico, mas conheceu a decadência a partir dos anos 80. Os cinemas se tornaram reduto de filmes alternativos e com forte apelo sexual. E hoje a região é conhecida como Boca do Lixo. O bairro se tornou um local de prostituição barata. São nesses locais que muitas mulheres vão para ganhar dinheiro. Com uma câmera escondida, nosso repórter Igor Duarte conversou com algumas dessas mulheres para saber mais dessas histórias. Corpos quase sempre sarados, olhares provocantes, roupas curtas e muitas vezes extravagantes. Vale tudo para chamar a atenção quando o assunto é seduzir e ganhar dinheiro. Não é preciso analisar muito para saber que se tratam de garotas de programa. Normalmente elas estão nas ruas. Nas boates E na internet Grande parte das garotas de programa que trabalham aqui na região central de São Paulo, como aqui na Rua Augusta, não passa da casa dos 40 anos de idade. E ao sair daqui e vir para cá no Parque da Luz, região central de São Paulo, percebe-se a diferença. Agora, quatro horas da tarde e é aqui, em meio ao vai e vem de pessoas, que muitas senhoras ganham a vida se prostituindo. Diferente das garotas de programa que estamos acostumados a ver, essas mulheres se vestem como senhoras comuns e pouco chamam a atenção. Muitos que passeiam no parque nem desconfiam do verdadeiro motivo delas estarem ali. Com uma câmera escondida, eu e mais dois produtores temos uma volta por lá, separados. Logo ao entrar, percebo a presença de duas delas sentadas num banco. Disfarço e sigo em frente. O produtor, com a câmera escondida, registra todos os meus passos. Me aproximo de uma mulher sentada sozinha num banco. E como quem não quer nada, dou início a uma conversa. Calor, né? Posso sentar aqui? Não, mas esse calor tá meio pesado, hein? Forte. Faz o que, né? Trabalhei. Ah, essa é a garota? Eu juro que eu não sabia. Não sabia mesmo. Você trabalha quanto tempo aqui na praça? Ah, três anos. Você tá há quanto tempo em São Paulo, você falou? Quarenta anos. Quarenta anos. Garoto? Quarenta anos. Me desculpa a curiosidade, quanto que é o programa? Quarenta. Quarenta reais? Uhum. Quanto tempo? Ah, uma hora, meia hora, o tempo que eu tinha que voltar, né? E onde que é? Você não conhece nada aqui mesmo? Não. Ah, tem vários anos. Quanto que é o hotel? Ah, tem de 10, 11 e 14. Só que eu gosto de ir mais ou menos de 14, porque lá é limpinho, né? Tem uma ducha maravilhosa, então, meus clientes me lembram mais lá. É num quarto como esse, em hotéis, aqui da região central de São Paulo, que os programas acontecem. Como a gente pode ver, é um quarto simples, apertado, muito abafado. Tem apenas aqui um ventilador, uma televisão. Então, do Parque da Luz, direto aqui para o quarto do hotel, e a gente conversa agora com a senhora de 66 anos, que trabalha há 40 anos como garota de programa ali no Parque da Luz. A senhora consegue se lembrar como foi o primeiro dia trabalhando lá? Quando eu cheguei aqui, eu era bem novinha. Então, eu vim da casa dos meus pais, eu não tinha mãe, tinha madrasta, né? E minha madrasta brigou comigo, eu saí fugida da minha terra. Aí, vim trabalhar na casa de uma senhora aqui no Bom Retiro. Aí, uma amiga minha falou assim, eu vou te levar lá para a Estação da Luz para fazer programa. Aí, me trouxe aqui para a Luz e até hoje eu estou aqui. Nesses 40 anos, não surgiu uma oportunidade de trabalho? Surgia, mas eu não ia, né? Costumei aí. Então, a senhora gostou. Gostei. A falta de dinheiro é o que as encoraja a vender o corpo. Não tem problema, não. Mas tem mulheres aqui que se atentam, se atentam. E fazem muito programa, não? Ah, não sei, né? Eu vejo elas aí, assim, porque é tipo assim, eu venho, eu sento, aí eu ando um pouco, né? Entendeu? Mas é tipo assim, eu não procuro, né? Mas geralmente trabalho, né? Porque se não trabalhasse, não vinha, né? É, lógico. Complicado, né? E aí... Fazer um dinheiro bom ou não? Não. Às vezes, acontece, né? Melhor do que você parado, né? Porque ficar em casa parado, né? Vai chegar nas contas, né? Ah, sim, sim. E conta não espera, né? Sim, sim. Bom, a Silvia, ela começou a se prostituir com 15 anos de idade. Isso porque ela casou aos 13 anos, o marido dela faleceu, então ela começou a trabalhar como garota de programa. É. Foi isso, né, Silvia? Foi, eu acostumei, gostei e estou até hoje. Pra você foi difícil no começo, não? Bom, foi muito difícil, eu não conhecia nada, é a menina do interior, né? Foi muito difícil, mas depois eu aprendi, virei. Daí pra mim estava tudo certo, né? Eu só entrei mesmo porque eu tinha duas filhas, eu precisava cuidar das minhas filhas. E você diria pra uma menina nova, que tem seus 18 anos e que pensa em entrar nessa vida? Ah, eu acho que não vale a pena, não. É um dinheiro bom, é um dinheiro fácil, é. Mas tem seus riscos também. Então eu acho que não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Você, ao longo desses anos todos trabalhando, né? 25 anos como garota de programa. A senhora conseguiu comprar uma casa, adquirir algum bem? Não. Não, não consegui porque eu tinha os meus filhos, né? Eu ajudei sim, minha mãe construiu a casa dela, né? Tudo, essas coisas assim, minhas filhas. Mas eu mesmo, não. Todo esse dinheiro foi pra sustentar os filhos? É, os filhos. E são três hoje? Hoje são três. E aí, moça? Vou passar aqui um pouquinho, já pega, já doei. Opa! Tá calor, não dá muito, não. Tá calor demais. Bom, né? Bom, né? Observar o movimento. Acabou no trabalho? Tô chegando aqui agora. Ah. Trabalha aqui? Depois de quando eu venho aqui fazer um trocadinho. Tá muito difícil pra minha vida. É mesmo? Os empregados, só a vida. Tem umas senhoras aqui, umas mulheres que trabalham ali, né? Não é uma empresa com elas, não. Uma empresa com elas que ficavam muito, mas começaram. Sério? Filmar, gente. Mas por quê? Mas não me falaram nada ainda não. Não sei se tem alguma folgadilha, né? É tipo briga de território? É, meu senhor tá aqui, não sei se tem quantos anos, não sei o quê, cê vem de onde e tal. Vé, nunca você chega na sala pra mim, nunca, nunca falaram nada. Aí tem muitos que chegam na outra e falam, só comigo a gente falaram ainda. Entendi. A senhora tem quantos anos? 54. É, não é fácil não. Aposto que a senhora não gosta, né? Não é fácil, né? Mas é... É muito assim. É normal, sei lá. Tem filhos? É. Quantos? Quatro. Quatro? Mas vem numa vida muito difícil também. Muitos crianças, pequenas, pra dar conta. Aí cê ajuda eles, né, com dinheiro, né? Não, eu moro com uma neta minha lá, eu vou caminhar, vou caminhar, vou ter que conseguir as coisas. Quanto que é o programa? Minha. Quanto que cê é? Ah, paga uma hora, né? Cê não tem medo, moça? Tá perigoso, né? Entrar no quarto com um maluco, ele é um chão doido lá, mata a gente lá, tá perigoso demais, tudo isso. Já aconteceu de fazer alguma coisa? Não, não falei já. Mas já soube de alguma mulher que acabou? Tá? O quê? Bater? Ah, não sei lá, eu falo muita coisa com a gente que acontece. Ah, fala o quê? Ah, eu não falo essas perguntas, não convém pra mim, né? Corta uma mulher pra não cagar, gente. Certo. Corta a minha vingotela, é muito rigoroso. Nossa, é. Imagina a preocupação de chora com essa questão da violência aí. O cara fala comigo, já fala muito alterado, já acabou, você não vai comigo mais. Ah, né? Se eu falar alterado, você não vai comigo mais. Eu jogo duas palavras que eu não gosto, já vi que é doido, já não vou mais. Ah, imagina. Eu conheço, eu conheço, era muito louco assim, sabe? Imagina, imagina. E vem muito menino novo assim, não? Que nem eu, assim? Às vezes. Ah? Às vezes. É mais homens de 40 anos pra cima? É, isso é mais de 40, 40 anos. 50 anos. Aham. Mais novo também, mas é mais novo, não dá menos trabalho também, não é, imagina. Mais novo? Muita pressura, não. Mais novo? Muita pressura, não. O negócio deles é esquece a ficar ver e acabou. Eles não dizem que a gente tem a nossa carteira. É um risco diário, né? É muito perigoso pegar o maníquio, levar a gente lá no quarto, esforcar, matar, esgoelar. Porque às vezes o homem tá louco, a gente não vê, porque a gente não conhece a pessoa. Medo que se transformou em realidade, que por pouco não terminou em tragédia. Algum cliente que tenha sido agressivo no quarto ou tenha ameaçado? Já, já agredei, já bati num cliente lá no quarto, porque eu cheguei lá no quarto e tava tudo cheio de querer, cheio de tatuagem, quando ele tirou a roupa. E aí ele queria ficar, fazer o programa sem camisinha, daí eu consegui abrir a porta e ele disse que ia me enforcar. Eu consegui abrir a porta, chamei os meninos do hotel, os meninos me dão o maior apoio dele, eu dei uma boa surra nele, pus ele pra correr. As drogas aparecem muito? Aparecem muito. Aparece cara pra cheirar, cara pra fumar. E oferecem muito? Ferece, oferece muito, mas a gente dispensa e descata outros ali que já tem o naipe deles, já vão embora e pronto. Renata, de 41 anos, trabalha como garota de programa há 25 anos e por pouco não foi assassinada por um cliente. Agora, já aconteceu alguma situação de ser ameaçada, de ser agredida? Já, já, eu fui uma vez que o cara quase me matou no hotel, né, queria me estrangular, os caras do hotel entrou no quarto, arrumou a porta e me, né, mas passei várias, já vi várias situações também com amigas minhas, né. Ele tentou te matar? Foi, foi, tentou me estrangular. Mas qual o motivo? Ele tava bêbado, né. Tem muita droga nesse meio, né? Tem, tem muita droga, muita bebida. Eu no comecinho, quando eu cheguei, eu até me envolvi um pouco também nessas coisas, ela é mais nova, né, mas não dá certo não. Minutos depois, uma outra garota de programa se senta ao meu lado. Quantos anos, desculpe, eu não tava chegando antes. Ah, não. Eu gosto das mulheres mais velhas, né. É, é, é uns 47. 46, né? Aham, e você tem 30? 30? 30, tá bem. E aí, você faz o programa? Quanto que é o caixinha? O programa depende. Você quer normal ou completo? O que que é o completo? Completo, tudo, né. Trabalha muito tempo aqui, não? Ah, muito tempo, muito tempo, não, né. Mas também, assim, a gente... Assim, né, não todo dia, né. Um dia a fim, um dia... É, três vezes por semana, um dia. Por que que você veio pra cá, trabalhar? Eu tô vindo, né, você sabe? Trabalhava de limpeza e cada vez que passa, mais fico. As mulheres não perdem tempo e abordam os clientes a todo momento. Esse senhor conversa com uma delas e tenta convencê-lo a ir para um hotel, mas sem sucesso. Eu observo tudo de perto. É quando, por mais uma vez, sou abordado. Desculpa, eu não perguntei seu nome. E ele? Quanto que é o programa dele? 40. 40? E o hotel é 10. Vem cá e... Trabalha muito tempo? Eu fico um pouco no salão, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui... Ah, você trabalha no salão também? Hum... Cabeleireira? Hum... O que que dá mais dinheiro? Aqui ou lá? Ah, depende do jeito de sorte, aqui é o dobro de lá. E lá, se tiver sorte mais que aqui, é o jeito de sorte. Depende, né? Tudo depende de clientes. O problema aqui é o risco também, né? Você deve pegar uns caras... Eu não vou, eu sou chata. Se eu ver que tá nóia, que tá bêbola, eu caio fora. É? Já sofreu... Dois de cabeça, já bato sem carro. Já sofreu uma ameaça, né? Não, que eu não dou nem brecha pra isso. Nunca apanhou nada. Não. A gente sai fora. Eu acho que o medo é esse, né? A gente não entra dentro de carro. Carro é ferido. Precisa uma peça. É, você atravessa ali, precisa no hotel, o cara tira a roupa, você tira a roupa, faz. A hora que eu fui comprar cigarro, ele me seguiu até o bar, ele falou, vamos. Mas eu não gosto. Eu falei, então fica aí. É, se o preservativo não dá. Mas tem umas que vai, né? Tem moleque que vai? Tem, mora na rua, não tem família, não tem nada pra perder. Ah, tem moleque que mora na rua. Tem mulher que é nóia, depende de droga. Eu, graças a Deus, não sei o que eu digo. Eu posso me rejeitar, mas elas não rejeitam nada. Agora, você falou que ele queria fazer programa com você sem camisinha. É. Tem muitos clientes que querem? Agora, não. Mas tem alguns que querem, sim. Mas nós não aceitamos, não. Eu faço exame todos os meses, cada dois meses. Não tem nada, não. Graças a Deus. Tem muita garota de programa que tá infectada e tá trabalhando. Tem muito, 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 muito. E o homem também, eu acho. Tenho medo, sim. Faço exame. Tem uns dois, quase dois meses que eu fiz exame. Agora, a cada vez que você vai conferir ali o exame, pra ver se é positivo ou negativo, o teste do HIV, o seu coração para. Para, para. Porque, apesar que são poucas, poucas coisas que saem sem camisinha. Tipo, eu conheci ele, né? Eu não tinha feito, eu conheci ele. Então, já ficam mais diferentes. A gente acaba não usando mais, né? Mas com os clientes, eu sou obrigatório já com isso. Durante a entrevista, Renata abre o coração. Já aconteceu de alguém se apaixonar por você? Já, já. Duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Eu casei duas vezes. Duas vezes? Com clientes? Com clientes. Você falou dos cafetões. Tem muito cafetão? E é bastante, tem ali naquele parque. A senhora já trabalhou com cafetão? Não, eu não gosto de cafetão. Nunca dei dinheiro pra homem. Como é que eles abordam essas mulheres e como que eles aliciam? Eles têm a menina novinha aí, né? Que trabalha pra eles. Mas como que eles aliciam elas e convencem elas a dar dinheiro pra eles? É que elas também querem, né? Ficar com eles. Normalmente tem um caso. É. E quando o assunto é deixar a prostituição de lado, as respostas são diferentes. Hoje você tem o desejo de abandonar essa vida de garota de programa? Não, eu no momento ainda não. Tem vontade de largar essa vida? Tenho, tenho. Eu tô, se ele arrumou um emprego. Se ele arrumou um emprego, eu vou ficar aqui nessa vida não. Você vai parar de trabalhar? Vou, vou. Por quê? Porque eu acho que eu já tenho idade e não é mais idade pra ficar aí, né? Tem um dia que dá 400, tem um dia que não dá nem 30. É forte o gato. Eu sou uma mulher limpa, feroza. Mas eles preferem... Que é bonita mesmo. Ó, eles preferem trampolhas, esses bagulhos gordos aí sujos. Aqui, infelizmente, eles querem a mulher javaiana. Eu não vou vir toda a relação. É a sua profissão, né? Eu tenho um namorado, se ele souber, ele é capaz de soltar com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha. Ah, mas é a sua profissão, né? Não tem jeito. É por isso que eu tô no cabeleireiro, porque quando eu vou trabalhar, ele vai me buscar lá, pra não ficar um clima muito pesado. E... Você tem filhos, não? Tenho uma. Mas ela não sabe que você vem trabalhar aqui? Não sabe, ela faz faculdade. Ela mora com você? Não, mora com o marido. Se ela souber, ela me dá um pau nele. Ela é professora de jiu-jitsu. Antes de irmos embora, flagramos várias garotas deixando o parque acompanhadas de clientes e, ao mesmo tempo, acompanhadas de incertezas, desconfiança e medo de que o próximo programa possa ser, quem sabe, o último. E você vai conhecer agora o chamado Prédio do Sexo, um edifício de oito andares que abriga 360 mulheres. Lá, elas alugam os quartos e têm que fazer programas pra pagar a diária. Nossa equipe entrou no local e viu uma triste realidade. E você vai ver como funcionam os cinemas da região. O que já foi glamuroso, hoje serve apenas pra receber filmes pornográficos e um público inusitado. Este prédio vermelho e amarelo no centro de São Paulo não entra e sai de gente o dia todo, mas parece um edifício residencial. Mas a impressão termina quando se conhece o interior dele. Lá dentro, o que encontramos são mulheres, seminuas e de idades variadas. Todas com uma única intenção, oferecer sexo em troca de dinheiro. Eu e um produtor passamos pela portaria, subimos alguns lances de escada e nos deparamos com um elevador. O vai e vem de homens não para. Aproveito para conversar com um cliente que também aguarda a chegada do elevador. É o que fazemos. Entramos no elevador e somos recepcionados por uma senhora. Para subir, é preciso deixar algumas moedas. Olha a tia da tia. Acabei de colocar, tia. Pode colocar não que eu não vi. Deixa eu guardar primeiro. Vem homem pra caramba aqui, hein? Graças a Deus. Tem mulher pra caramba aí também. Trezentas e trezentas mulheres. Trezentas e trezentas mulheres. Trezentas e trezentas mulheres. É. Tá brincando. Onde eu vou embora é bastante. Tô na hora, né? Trezentas é uma das melhores mulheres. Não, não. De que horas é que horas? Das oito da manhã às oito e meia da noite. Trezentas e trezentas mulheres. É. Dá pra tirar um dinheirinho bom então aí na caixinha. Aí eu tô aqui há quarenta e seis anos. Chegamos. Saímos do elevador e encontramos muitas mulheres. A maioria se minua. Começamos a descer as escadas e logo somos abordados por várias garotas de programa. Abordo uma das mulheres. Quanto que é o programa? Trinta. Trinta. Quanto que é? Quanto que é? Trinta. Trinta. Dá pra fazer mais de trinta? Aí vai aumentar, né? A quantidade de mulheres realmente chama a atenção. Elas não perdem tempo e tentam a todo custo levar os clientes para os quartos. Agora vamos pro namorar. Quanto que é o programa? Trinta. Trinta por cento. Trinta por cento. Não, não é muito. 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 Trinta. Trinta? Onde é? Onde é? Cheguei ontem da Bahia. Chegou ontem? Tá a primeira vez aqui hoje? Não. É o primeiro dia hoje aqui. É bom que me fez. Aquela ali, aquela vaca. Só que a irmã já tá mais de trinta. Tá. Quanto é? A irmã já tem uns dois anos, eu acho. Um dois anos. Vamos lá. Vamos deixar uma voltinha. Uma senhora tenta me levar pro quarto. Ah, meu bonitão, o cowboy, o meu amigo. Meu cantor, o sertanejo. Chega aí que eu vou falar. Depois. Agora. Não me deixa sem graça, não. Paga com isso. Só pra lá. Só pra lá. Não vou levar pro quarto, não. É, eu não vou agora. Eu sei que você não vai. Você não gosta de... Fala, fala aqui. Fala aqui, fala aqui. Fala aqui, fala aqui. Vou chegar aqui. Eu não vou levar pro quarto. Fala, fala. Se você não quiser ficar, eu vou fazer o quê? Eu não quero, eu não quero. A insistência da mulher não me deixa outra saída. Vou com ela, mas aproveito para perguntar. Me falaram que aqui tem trezeiro que eu sinto mulher. Tem mesmo. Se não tiver mais. Tem mesmo. Mais certo, assim, hoje. Hoje, umas meiais. Eu moro na casa. Eu tinha que passar lá embaixo. Sério? Quem falou que você tem trezeiro que eu sinto? Eu já sabia que tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais que eu sinto. Sigo para o quarto com ela. Posso deixar aqui? Posso deixar aqui? Pode, tá bom. E aí? Não? Senta aí, senta aí. E se tirar a tabuzeta? Nesse momento, deixo claro para a mulher que não estou interessado em sexo. Apenas em conversar. E eu queria conversar. Comigo? É. Tá bom. Tem que estar uma semana só. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Mas é bonita. Eu tenho um emprego, graças a Deus, que não está segunda-feira. É. E o que? Vendedor. É? De roupas? Não, de vender pyrs. Foi melhor. É uma coisa que é digna, né? Hã? É uma coisa que é digna. Você tinha se constituído, né? Não. Primeira vez. Nos primeiros dias, no fim, é meio... É caramba. E agora? O que eu estou fazendo na minha vida? Aí você pensa que precisa pagar um monte de coisa. O seguro tinha acabado, um monte de conta aí. E a gente fica com as contas nos filhos, na filha, no meu filho. Pede as coisas, a gente não tem dinheiro para comprar e... A gente pensa nela, né? A gente vai comprar. No final do ano está chegando, igual o dia dos crianças. Poder dar um presente para cuidar depois. Vindo de que cidade você vai? Está aqui em São Paulo, né? Não, né? E a forma como é a abordagem também, né? Tem um aspecto, eu sei, né? Tem, tem. Vão para cima, né? Casado, né? É Deus antes da força. Não, eu pego um mês com a sua parede. O senhor? Não, era só amiga dela. Você tem uma filha, né? Uhum. Quantos anos? Quatro anos. Ela fica com quem? O seu pai? O meu pai. Seu pai. Vocês são obrigados a pagar também? É diário? Não. R$120,00. 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 Já fez muitos programadores hoje, né? Só. Quanto? Quanto? Ah, não sei. Mas já fechei a diária da casa. R$120,00. 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 Agora vou embora. Ah, você é embora já? Já foi. Como eu estou metido aqui trabalhando, eu tenho que ficar aqui até uma fechada. Ah, entendi. Enquanto converso com a garota de programa, o nosso produtor conversa com a cafetina do andar. Sim, cada andar possui uma chefe das garotas. E aqui é só dinheiro. Pra pagar é só dinheiro. E se a pessoa vem sem dinheiro aqui, o que que faz? A pessoa vem sem dinheiro aqui e não faz nada. Vai embora. Não passa cartão, né? Porque as meninas recebem antes. Ah, antes do programa, você que recebeu o dinheiro. Tá certo, eu não tenho isso também, né? Entendi. O cara fala, pô, eu pensei que ia passar pra cá e tal, então. Ah, boa. Não perde dinheiro. Boa, tá certo. E se não, o cara põe aqui nem cachorro moelho. Mas nenhuma mora aqui. Só vem pra cá. Já polícia nesse saco, assim? Hum? Pega a pau, né? Reserva a propina. Tudo aqui é propina. É. É. Propina não é pouca não. Em nota, a Polícia Militar informou que atua no intuito de coibir a prática de qualquer ato ilegal. Pede para que toda conduta considerada criminosa seja comunicada e afirma que corruptos e corruptores estão sujeitos à prisão. Já a Polícia Civil diz que atua no combate aos crimes sexuais, quando é notificada e que todo o crime do tipo que é registrado é investigado. agora o assunto é a movimentação de mulheres. Não tem nada a ver. É que é assim, quando uma sala, outra, tem um saco. Quando uma sala, outra, outra. É difícil que o sol, gente. Tem pra todo ver, sim. Tem pra todo ver, sim. É, tem pra todo ver. Tem pra todo ver. Tem praragrinha, tem gordinha, tem todos os tipos de moderno. Moira, moderna. É unida por aqui. Estão todas as alunas do mesmo local. Tem novinha, tem coroa. Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da RedeTV. Você fica agora com leitura dinâmica. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto